Fala pessoal, como estão? Marto de novo em mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo aqui eu tenho perguntas que vão da 26 até a 30. Vamos começar com a de número 26. Do you have the diploma? Você tem um diploma? Continuando com o assunto que estava finalizado no vídeo passado. Yes, I do. I have the diploma. Sim, eu tenho o diploma da minha graduação. A próxima pergunta é a seguinte. Do you feel prepared to work here? Você se sente preparado para trabalhar aqui? Isso pode ser na empresa ou no exterior, enfim. Yes, I do. I feel myself prepared to work here. To work here in this company or abroad. Sim, eu me sinto preparado para trabalhar aqui, aqui nessa companhia ou no exterior. E aí vem a próxima pergunta. Can you tell why? Você pode dizer o porquê? Yes, I can. I can tell why. I think that I am in the best moment of my career. I'm 38 years old. I'm graduated. I'm not married yet. You know, and I have many knowledge that I accumulated since 2004 until nowadays. You know, 14 years. Working as a designer. I passed, you know, I worked already in many agents, in many startups, in many e-commerces, you know. And these sort of different environments provided me a really good sense, you know, to do a good work, you know. To work with different sort of people and things like that. I really believe that I can do my best and I can help this company to grow up because I want to grow up as well. Bom, o que eu disse aqui foi o seguinte, que a pergunta estava aqui é a seguinte, você pode nos dizer o porquê? Sim, porque eu estou com 38 anos, eu não estou casado ainda, eu ainda não tenho filhos e que eu estou na minha melhor fase profissional, que eu já trabalho em várias empresas diferentes, agências de publicidade, e-commerce, startup e vários tipos de empresas e que esse tipo de conhecimento e ambientes que eu passei e tipo de pessoas diferentes que eu conheci me deram uma coisa grande, uma coisa boa para trabalhar. Eu tenho visões de vários lugares, não é limitada, que nem muitas pessoas têm. E eu realmente acredito que isso pode ajudar a companhia e a companhia, eu quero crescer mais. Então se eu quero crescer, eu vou dar o meu melhor. A companhia cresce, eu cresço, todo mundo cresce. Essa é a ideia. E aí a próxima que eu tenho aqui é o seguinte, have you ever been fired? Have you ever been fired? Você já foi demitido? Yes, I've been fired. Once, when I was working in an agent of advertisement, you know, sometimes some things happened over there and sometimes they were normally good, but there were a couple of things, you know, a couple of issues to solve. And once, one person there decided to do a sort of poll, a sort of questioning, you know, to see the temperature of the workers, the co-workers there, you know. It was a sort of blind research and all of us received a small piece of paper to write down things that we believed that could be different, you know, to improve the way of work. And many of us wrote down things that really we believed at that time, you know. And after this time, the owners of the agents, they really got upset and they started asking who did that sort of comment. And then I told and many friends told as well and they fired us. And then I told them, you know, I worked in an agency that had many things boas, but there were some things that were not good. And then someone there had the idea of trying to improve the environment of work. e aí foi tipo umas anotações cegas assim, tipo, ninguém botava o nome era só pra dizer, olha, podia melhorar isso, isso, aquele e tal, e aí levaram para os donos os donos leram, não gostaram e começaram a perguntar quem escreveu aquilo, quem escreveu aquilo de mim, quem falou aquilo quem acha aquela coisa toda e aí as pessoas começaram a falar, bom, eu escrevi eu escrevi, escrevi, e aí umas quatro pessoas foram demitidas nesse dia e eu tava entre uma delas foi uma das vezes que eu fui demitido o que mais tem aqui de pergunta do you work on the weekends? do you work on the weekends? você trabalha aos finais de semana? on the weekends? aqui tá só um weekend, mas dá pra entender do you work on weekends? você trabalha de final de semana? yes, I do, I don't like, but I do if that is necessary, I might work eu trabalho, mas eu não gosto mas se isso é necessário eu posso trabalhar, tá certo? então, mais questões aqui, espero que vocês tenham gostado e espero falar com vocês, ver vocês no próximo vídeo, um abraço e até e aí e aí